E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação Tava um tempo aí parado de gravar, parei um tempinho de gravar Política no interior tava rolando, muito carro de som, muita música E isso acaba dando direitos autorais, como eu já levei um castigozinho aí de 3 meses Tenho que andar na linha que nem trem, pra poder não levar outra suspensão Então resolvi parar um pouquinho, né, e quem mora no interior sabe que política do interior é diferenciada A animação é grande Então galera, toda vez que eu ia gravar era um carro de som, era ter um rapaz que também ajeita Faz regulagem de som aqui próximo da minha casa, então toda hora parece que é uma coisa Eu começava a gravar, aparecia algum som aqui, e até resolvi Não, vou deixar pra gravar após a política, porque é mais tranquilo E aí ó, quem tá cantando Vocês tão vendo como é o canto do macho, pra quem pergunta galera Esse daqui é o macho, o cantinho dele é diferente A fêmea não canta, né, como vocês estavam ouvindo, pra quem perguntou Aproveitei a deixa, não era nem o tema do vídeo Mas ele cantou, mostrar pra vocês a diferença do macho, ele faz esse canto aí Então galera, hoje o tema do vídeo é Quando tá com os filhotes, o que eu devo fazer? Quais os cuidados? Né, tenho várias perguntas sobre isso Quais são os cuidados que deve ter assim que nasce os filhotes, né Tem muita gente chegando no canal e ainda tem essa dúvida Então galera, não tem muito o que se fazer, né, de início Como vocês sabem, né, os periquitos quando formam o casal Vai ter todo aquele processo de acasalamento A fêmea vai colocar os ovos um dia sim, um dia não Às vezes um dia sim, dois não Tem todo esse processo, você vai esperar aí de 18 a 20 dias Pra tá nascendo os filhotes Após esse processo, é que surgem as dúvidas O que deve fazer? Quais são os cuidados que eu tenho que ter Quando os filhotes começam a nascer? Então, de primeira dica que eu já deixo pra vocês é Colocar água e comida à vontade Né, esse é o primeiro passo que Não pode ser pulado É comida e água à vontade Pra suas aves Né, por que GV? A comida, gente, a fêmea vai se alimentar Né, tanta fêmea, às vezes o macho Né, esse machinho ainda não vai Não vai vir ele entrando nenhuma vez Dentro da caixinha pra alimentar os filhotes E o que eu tenho medo aqui é Essa fêmea, ela tem histórico, gente De arrancar as penuzes As penuzinhas novas dos filhotes Né, e... Ela tem histórico, ela sempre faz isso Ela já começou a arrancar desses filhotes aqui Né, e meu medo é Tirar ela, deixar o macho sozinho Né, ele não cuidar dos filhotes Né, tem macho que já Já fiz esse teste E tem machos que realmente Não são bons Bons pais E acabam Não alimentando os filhotes E muitas das vezes Ele já quer acasalar com ela E acaba matando os próprios filhotes Então tem pais que não são bons Né, como eu falo Não são todos Né, por isso que é bom conhecer as aves E essa daqui eu já sei Que ela faz toda a ninhada Ela tira as penas novas do filhote Então assim O que eu digo pra vocês Alimentação Quais são as principais que eu tenho aqui? É o painso É o alpiste É a casca de arroz Nascimento de arroz Então assim, são... É o principal O principal mesmo Que eu digo assim Que dá pra criar e desenvolver os filhotes É o painso e o alpiste Só essas duas sementes E você consegue tranquilo Cuidar dos seus filhotes Né, não precisa ficar assustado Ela vai comer E já já sobe Pra alimentar os filhotes Eles já estão chamando ela Né, então assim O meu medo é tirar ele E acabar com que ele Tira ela Na verdade eu tiro ela E deixo só ele E meu medo é ele Não levar comida pros filhotes Aí eu não tô tendo tempo De cuidar de filhotes na papa Né, eu sempre falo isso Tenham sempre papinha Aquelas papas de mercado É, pra você ter Quando tem filhote Às vezes pode acontecer De um pai não alimentar Ou da mãe E você não se pega desprevenido Né, então é bom sempre Ter aquelas papinhas de mercado Eu sempre aconselho Tem delas que vendem O pacotinho pequeno Né, deixa de reserva aí Guardado Pra caso aconteça deles Não vinham Abandonar os filhotes Você já ter É uma das dicas Que eu também deixo aí Galera É, tendo as sementes Em vista, né O pai em sua alpiste É só deixar à vontade Já vê quando Devo limpar a caixinha Aqui no meu criatório Eu sempre deixo A primeira semana As aves à vontade Gente Eu não mexo Na caixinha Não mexo A partir da segunda semana Em diante Eu vou sempre monitorando Né, a caixinha Né, e quando eu vejo Que realmente tá suja Eu vou E só faço retirar Não coloco serragem Porque É, os periquitos Aqui, gente Quando tem a serragem Ele joga toda fora Então não coloco Eu simplesmente Pego uma 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 espatulazinha Limpo a caixinha Todinha ali E joga para fora E pronto E bota o filhote novamente Quando tá Aquelas fezes Tipo os filhotes Dão uma diarreia Tá muito úmida A caixinha Aí você tem a opção De colocar a serragem Para deixar sequinho Né Ou aquela areia De gato Que os gatos Fazem necessidade Você encontra Até na chupi Você encontra Aquela areia Né, de areia higiênica Parece que o nome É alguma coisa Do tipo assim Que é uns pedregulho Você pode colocar também Vai manter a caixinha Sempre úmida Né Úmida não Vai Vai manter a caixinha Sempre sequinha Né Que no caso As fezes Tá ali Tá úmida Você coloca areia Vai manter ela Sempre sequinha Né Pra não Acabar perdendo o filhote Uma das dicas Que eu também dou Pra vocês Que na partir Da segunda semana Em diante Pode tá colocando O ovo cozinhado O ovo cozinhado Vai ajudar muito No desenvolvimento Do filhote Vai ajudar muito A mãe tá Levando essa Alimenta E os filhotes Desenvolvendo Outra coisa Que eu gosto Bastante De fornecer É o milho Verde Galera Pode colocar o milho Verde Que suas aves Vão Vão desenvolver Bastante Outra coisa Que eu também Forneço aqui É o pão seco Aquele pão seco Aquele pão francês Adormecido Né Que tá duro Eu vou Eu vou Eu sempre olho A cada dois dias Eu dou uma olhada Na caixa Né Por que GV É Tem que ter Certos cuidados Galera Porque Às vezes Pode acabar Morrendo Um filhote Ali Né O filhote Já tá grandinho E Como eu aqui Eu crio Uma área aberta Então Se o filhote morrer Vai Vai criar Aquele mau cheiro Né Às vezes Pode Uma mosca Entrar Colocar uma lava E vai começar A encher De bicho Ali Então Sempre é bom Contar com o filhote E dar aquela olhada Não Instante Instante Né Com aquela ansiedade Que eu vejo muito Fica toda hora Abre e fecha Abre e fecha Não faça isso Né Às vezes Você pode Estar estressando Suas aves Né Aqui eu evito A tá toda hora Olhando Toda hora Tá mexendo Né Vem uma vez No dia Dê aquela olhadinha Vê se tá tudo em paz Tranquilo Pronto Deixa as aves em paz Coloca a comida Que vocês estão vendo ali Ó Cheio Coloca a comida E pronto O resto Os pais tratam de fazer O problema Que eu tô enfrentando Aqui Gente É a temperatura O calor Né Tá muito quente Né Tá muito quente E isso também Acaba interferindo Diretamente Né Querendo ou não Acaba interferindo Né Até a gente Ser humano Tá sofrendo Com esse calor Aqui no meu Nordestão Tá muito quente Né E isso acaba Acabei perdendo Acho que uns Dois filhotinhos Ainda Aqueles mais novinhos Mais fracos Da ninhada Né E também acontece Isso galera A galera Me pergunta direto GVE Porque sempre O mais novinho Da ninhada Acaba morrendo Primeiro Porque é o mais Fraco da ninhada E segundo Porque as vezes A mãe alimenta Os mais velhos E deixa aquele Mais novinho Sem alimento Aconteceu Nessa caixa Acabou nascendo O último Da ninhada Enquanto os outros Já estão grandinhos Acabou nascendo De ontem Ontem é ontem Um filhote aqui Quando eu cheguei Eu vi pequenininho Já fraquinho Com papinho seco Eu corri E coloquei Numa caixinha Que também tem filhote Novinho No viveiro E graças a Deus Eu pensei que ele Amanheceu hoje morto Mas a femezinha lá Acabou cuidando dele E tá Bem Né Deu certo Então assim É questão De segundos Se você não Tomar uma atitude Você acaba perdendo Aves Né Então aqui vocês estão vendo O movimento dela Tá grande Ela tá correndo Alimentando Sai Né Então assim É todo instante isso Então gente Basicamente isso Não tem muito Que se fugir Não precisa ter esse medo Né Eu vejo muita gente Com medo Não gente As suas aves Vai tratar de fazer Todo o processo É só você dar condições A ela Né Colocar um ovo Cozinhado Coloca Um painço Alpiste Água Não pode deixar faltar Né A limpeza A higiene Você fica observando Ah GV Quando eu devo cuidar Fica A cada dois dias Você tá olhando Quando você vê Que tá muito sujo Ou que tá aquelas fezes Muito molhadas Né Aí você tem que tomar Uma providência Tomar atitude Tá entendendo Então assim Não precisa Ficar nervoso Agoniado Né O GV tá aqui Pra isso Pra ajudar vocês A trazer A trazer O resultado Pra sua criação Principalmente Quem tá iniciando Que tem algumas dúvidas Tem altos vídeos Explicativos Né Aqui eu tava com a expectativa De tirar arco-íris É um casalzinho Um machinho arco-íris Com uma femezinha violeta Né E aqui eu tava com essa expectativa Mas assim gente Nem sempre O que a gente tenta Acontece Né Eu já dei uma olhadinha Parece que não vai vir arco-íris Não Né É até estranho Olha como é bonito Esse machinho Mas é isso Tá aí com quatro filhotes Se eu não tô enganado Essa outra violeta Aqui era pro nosso outro arco-íris Ó Mas infelizmente Acabou acontecendo isso Ó Ela acabou cegando Ela nem vê Só quando eu bato Ela percebe Que tem alguém aqui Deixa esse machinho aí Fica cuidando dela Né Dar comida no bico E tudo É E aí eu não sei O que aconteceu Então gente Eu acho que É praticamente isso Né A questão dos filhotes Sobre O pai matar os filhotes Já vê por que acontece isso Do pai tá matando os filhotes Então gente Muitas das vezes Ele tem que matar esses filhotes Justamente pra essa dona Dar atenção a ele Ou seja Querer acasalar novamente Ela só vai acasalar com ele Né Ou quando tá no fim Dos filhotes saí Né Do fim que eles Vão deixar a caixinha Ou Se ele realmente Começar a matar os filhotes Né Então ele faz esse processo Né Incentiva ela e ele Os dois juntos Mataneada Pra poder eles Começar uma nova reprodução Então muitas das vezes É Retira a fêmea Né Ali quando tá com Duas Duas Três semanas Você tira a fêmea E deixa o macho Só que como eu falei No início do vídeo Tem que ter cuidado Nem todos os machos Vão cuidar dos filhotes Então às vezes Tira o macho E deixa a sua fêmea Né Então assim Tem que conhecer as aves Pra poder fazer Esse revezamento Né Pra poder deixar Um ou outro Né E claro Só faz isso Realmente se tiver histórico De matar filhotes Eu não faço isso Aqui em todas as minhas aves Eu não faço isso Em todas as minhas aves Eu só faço Essa retirada Do macho Quando já tem O histórico Né De acontecer Do macho Ou da fêmea Ou a fêmea Não é uma boa mãe Ou o macho Acaba batendo Nos filhotes Aí eu vou E faço A retirada deles Né Com duas Três semanas De vida Dos filhotes Eu tiro o macho E deixo apenas um Cuidando Geralmente eu deixo O que é melhor Pra criação Aqui por exemplo O macho Eu não vejo Entrando pra cuidar Dos filhotes Né Então já é algo Que eu fico Com o pé atrás Eu só vejo a mãe Cuidando Tratando Né Então aqui Se eu fosse retirar Eu tirava ele E deixava só ela Só que ela Tem o histórico De arrancar as penas Dos filhotes Aí é onde complica Toda a situação Né Arriscar toda a minha ninhada Tiro ela E deixo ele E arrisco toda a ninhada Ou sigo Deixo os dois O pior Que aquelas peninhas Que vai nascendo Nos filhotes Ela vai arrancando É onde concentra Uma parte do cálcio Ali das aves Ele vai perdendo o cálcio Vai perdendo As vitaminas ali Daquelas penugezinhas Então assim É muito complicado Né É Às vezes quando dá algum problema Você tem que tomar uma atitude Senão acaba Perdendo toda a ninhada Né Então Acredito que É um vídeo bem informativo Para você que está iniciando Espero que você goste Né É um vídeo que realmente A galera está me perguntando No Instagram O que deve ser feito Né E acredito que O principal é a questão Do reforço da alimentação Né Dar uma condição Para as suas aves Para poder Ela está levando Né Esse alimento Para os seus filhotes Então é isso galera Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E lembre-se Mete o dedo nesse like Comenta Deixa bastante like Para estar ajudando O canal do GV Que vem de uma punição De três meses E está trabalhando Em baixa Então peço muita ajuda De cada um de vocês Que gosta do GV De verdade Dessa moralzinha Para a gente aí Um abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau